É só um menino do interior Com livro aberto e versos a decorar O sol se põe e a família se junta pra agradecer A simples oração de um homil de mãe Tocou o coração do Pai Filhos me deste Mas eles logo irão partir Eu os devolvo Pois sei que cuidarás por mim Onde pisarem que todos vejam teu amor Filhos me deste Mas eles são teu Senhor Ouve a minha voz A simples oração de uma mãe É só um menino do interior Com livro aberto e versos a meditar O sol se põe e longe de casa Mas eu se prostra ao pedir Pai, cuida da minha mãe Se hoje estou aqui Foi aquela oração Filhos me deste Mas eles logo irão partir Eu os devolvo Pois sei que cuidarás por mim Onde pisarem que todos vejam teu amor Filhos me deste Filhos me deste Mas eles são teu Senhor Filhos me deste Obrigado por ouvir A simples oração de uma mãe Amém Amém